Mecânica é uma das coisas muito importantes dentro do Fortnite, né? Não é à toa que os prós treinam todos os dias mecânica, né? Pra poder tá aperfeiçoando na sua fight, né? Na sua gameplay. Mas tem 5 mecânicas muito importantes no Fortnite que de repente você não sabe, mano. Que é um dos principais que eu vou tá passando esse vídeo pra vocês. Apenas 5 mecânicas que você não pode deixar faltar no seu jogo, tá bom? Se você curte esse conteúdo, me apoia na loja pra dar aquela moral. E deixa o like, comenta aí que eu vou tá respondendo todos vocês, beleza? Número 1. Mano, aprender o básico, na verdade, é uma coisa muito simples e tem gente que acha que já sabe o básico, mas não sabe. Como assim chacar o básico? Bom, tem muita gente que quer avançar no jogo, quer já aprender free build, quer aprender retake, quer aprender tarp, quer aprender várias outras coisas que já são muito avançadas, mas não sabe o básico, mano. Não sabe, tipo, dominar uma box, não sabe fazer uma build fight bem executada, não sabe fazer um piss control na hora certa. Então não adianta você querer ir pro avançado, sendo que você não sabe o básico, mano. O que eu recomendo? Não tenta perder tempo prendendo free build de novo, prendendo não sei o quê. Claro que eu não vou ser hipócrita, né? Eu trago vídeo de vocês melhorar a mecânica de free build, né? E de retake, mas esses vídeos eu já deixo claro muito no início. Mano, esses vídeos é pra quem é avançado, você tem que ver seu nível. Se você realmente domina 100% básico, aí você pode tá adicionando mecânica nova pra você tá aperfeiçoando. Mas, eu sempre deixo claro, é pra quem é avançado. Agora, pra você que tá tendo dificuldade ainda no básico e você quer ver esses vídeos, não vale a pena, entendeu? Treino, tira um dia pra você fazer a box, treinar a box, tira um dia pra você tentar aprender piss control, sempre treino em mapas todos os dias, pra você tá aperfeiçoando. Não adianta você querer ir pro avançado, sendo que você não sabe o básico, mano. Aí chega na partida, faz a box toda errada, não faz uma build de fight bem executada, tentar fazer free build, fazer uma mecânica que gasta muito match e você acaba sendo punido. Mano, só faça o básico. Box no momento certo, piss control no momento certo, que você vai ver que você vai tá melhorando bastante sua mecânica, mano. Sim, domina 100% o básico, porque você vai ver que os outros é só mais coisas que você tem que adicionar, mas o básico bem feito, você vai conseguir dominar a partida. Sim, se você fazer um básico bem feito, você consegue dominar qualquer partida. Número 2, abuse do seu jogo. Mano, tem muita gente que tem uma vantagem muito grande e não sabe abusar. Como assim, Chacal? Vamos lá, vou dar exemplo de um console. Você que é console, você que é controle, você tem um poder muito grande, que é o in-assist, mano. Abuse do in-assist. Abuse também de andar pro lado. Você consegue andar pelos lados. Manual, coisa que um teclado não consegue fazer, mano. Tenta andar pelos lados, abusa de andar pro lado, de andar reto. Usa um acesso competitivo ao ponto de você conseguir abusar do in-assist. Né? Porque eu vejo gente que é controle e tenta fazer igual o MT. Tenta ser só mecanudo, abaixa a zona morta, aí fica com uma tela muito linear assim, mas sem mira. Tira o in-assist, desce em 80, abaixa. Não faça isso, mano. Explore o máximo de play, né? De vantagem que você tem no controle. Se espelha em players que são controle. Não fica havendo players de teclado e mouse que não casa controle com teclado e mouse. Já vê muito controle que fala, ah, você é uma recanuda, você é um controle que quer aparecer igual o MT. Não ingite isso, rapaziada. Tenta ser controle, joga igual o controle mesmo pra você conseguir se destacar. O mesmo servo pro PC. Mano, aproveita bastante edições, explora pixel, mecânica, flick, né? Dá umas flickadas. Sim, a gente tem esse poder, né? Coisa que o controle não consegue ter, que é flickar, olhar pra trás rápido, se movimentar. Então você tem que abusar do seu jogo, mano. Você tem que ver aquilo que... Qual é o seu potencial? Qual é a forma que você joga, que você se sente mais tranquilo, que você mata o seu adversário com muita tranquilidade, muita facilidade. Um estilo de jogo que você vê que é único pra você, que faz sua face ser muito tranquila. Tenta abusar daquilo que você vê que, meu, eu faço isso, isso sempre funciona. Você já jogou aleatório com um amigo seu e todo mundo já fala disso de você. Nossa, você sabe jogar muito bem em box. Nossa, sua mecânica é muito absurda. Nossa, você não para de subir. Aquilo é o seu dom dentro do jogo que você vê que é muito tranquilo você fazer pro seu adversário dar trabalho. Abuse disso, mano. Abuse disso. E pra você descobrir seu dom é você jogando que uma hora você vai acabar descobrindo. Beleza? Dica número 3. Movimentação. Tem muita gente que não usa movimentação. Simplesmente fica parado dentro de uma box que você não quer fightar. Faz duas box bonitinhas, mas fica parado tentando trocar em uma parede só. Para com isso. Se movimente. Tenta brigar com seu adversário mas de um lado pro outro pra deixar ele doido. Vira rato mesmo, tá ligado? De um lado pro outro, atirou, subiu, editou pra cima, editou pra lá. Tenta ser um player muito bem na movimentação tanto na hora que você vai agressivar quanto na hora que você vai ou tentar escapar pra não entregar pixel. É muito importante que você treine a movimentação dentro do Fortnite. Não seja um player robô, um player parado, um player travado, duro. Só fica parado, tenta jogar forçando e o seu adversário ele vai sacar, ele vai ver que você vai fazer mais uma jogada clichê e vai querer te surpreender. Faça algo diferente, se movimente. Muita gente não treina movimentação e é muito importante que você faça uma boa movimentação dentro do jogo. É dificilmente que você vai ver algum profaitano parado, parecendo uma pedra. Não. Vai correndo, vira um rato, sai correndo, vai pra cá, atira, dá prefire, se movimenta pro outro lado que você vai ver o qual bom você vai estar. Dica número 4, que é muito importante pra você estar colocando a sua mecânica também, domina todos os pixels. Não tem como você faitar se você não sabe o pixel, mano. Pixel, na verdade, é você saber a brecha que o seu adversário vai correr o risco de fazer e também você deixar que ele agir, tá ligado? Não seja só você que vai agir. Se você parar pra perceber, o cara que mais tenta vir te agressivando, ele consegue entregar mais pixels do que você que tá dentro de uma box. Isso é fato, mano. Isso é óbvio. Se você tá dentro de uma box e o player tentando se agressivar, ele vai entregar algum pixel, mesmo que ele tenta andar reto, mesmo que ele tenta picaretar, mesmo que ele é zero de ping. Se ele for editar, ele vai entregar algum pixel. Então você tem que abusar dos pixels, mano. Domina pixel, mano. Tem vários vídeos no canal que eu já ensinei como você domina cada pixel, né? Cada brush que ele vai entregar, se ele picaretou a parede e quebrou, é um pixel. Se ele editou na cara, é um pixel. Se ele tentou colocar um recurso dele, se ele tentou roubar e não conseguir, é um pixel. Tem diversas brush que você pode estar aproveitando, principalmente o pixel. É uma das coisas mais importantes dentro de uma mecânica. Se você não tiver um bom pixel, você não vai conseguir dominar nas fights. Isso é fato. Não é à toa que todos os prós dominam todos os pixels dentro do jogo e consegue surpreender sempre o adversário. E a quinta dica é ter uma mira perfeita, mano. Como assim uma mira perfeita, Chacal? Mano, tem muita gente que acha que o Fortnite é só mecânica, mecânica, dá tanta prioridade mecânica, bota um high sense e não tem uma mira boa, mano. Aí acaba que na fight chega na partida só mecânica, chega na hora de atirar e pina muita bala. Mano, tenta ter o equilíbrio igual eu falei várias vezes. Pra você ter equilíbrio, eu recomendo que você abaixe a sua sense mas deixa mid, tá ligado? Não deixa muito baixo pra não ficar duro e também não muito alta pra ficar muito high. Tenta deixar no equilíbrio ali pra você casar os dois. Grave isso que eu vou te falar. É melhor que você tenha uma mira boa abaixa a sua sense. Ah, Chacal, quando abaixo muito eu pego a mecânica. Já boa, tá ligado? Uma sense que você já vê que sua mira tá perfeita e treina a mecânica do que fazer o contrário, tá ligado? É bem melhor você fazer isso porque se você só treinar sua mecânica já tá ótima e sua mira é meio cagada. Não tem como. Tenta colocar uma sense que você já vê que sua sense tá da hora, tá ideal pra sua mira de AR, sua mira normal de 12 e tenta treinar a mecânica. Vai por mim que se você faz dessa forma você vai ver. Depois você vai buildando automático, né, que vai ser vral na partida, você já vai tá aquecido. Pode observar que toda live do Procony, ele vai iniciar a live, ele sempre tá crescendo na mecânica. Sempre eles estão fazendo uma free build, algum retake ou tirando x1, tá? O mapa de x1, BHE, é o ideal pra você tá treinando a mecânica. Treina em mapa x1 que vai melhorar bastante. Dá prioridade a sua mira. É melhor que você tenha uma mira boa e treina a mecânica do que se fazer ao contrário, tá? E também você pode treinar os dois que é bem-vindo mais ainda. E se você quer saber usar em prática cada uma dessas mecânicas aí que eu tô falando nesse vídeo aqui, mano, vê esse vídeo aqui. Lá eu tô analisando a minha ranqueada, tá? Pra vocês verem a decisão que eu tô por dentro da minha mente aí. E as mecânicas que eu tudo eu tô mencionando aqui eu usei em prática lá e vocês verem os momentos certos que você tá dominando, beleza? Tá muito importante esse vídeo, espero que vocês curtem. E é isso aí, valeu, tamo junto. E é nóis.